Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua audiência sempre, visão de sucesso está entrando no ar, TV Goiânia Band, canal 11.1, que é o canal aberto, e na NET TV 519. Eu agradeço o teu carinho sempre, trabalhando para você com muito respeito, visão de sucesso no ar. Hoje eu trago uma entrevista exclusiva, com o maior carinho. Quando nós criamos o programa em 98, foi para isso, para homenagear as pessoas que realmente têm uma história de trabalho, dedicação, e acima de tudo, de amor pelo que faz. Estou com o Sérgio Porto, ele é uma celebridade, um craque no que faz. Fala um pouco da sua história, do que você realmente curte fazer. Sérgio, bem-vindo ao Visão Sucesso, obrigado pela confiança, é uma honra ter você hoje aqui. Rapaz, para mim é um prazer inanarrável estar participando do seu programa, que eu já assisto há algum tempo, e tive o prazer de assistir domingo, e não sabia que já era você, que eu já assistia há algum tempo atrás. Eu fiquei muito honrado, e hoje sou amigo seu, e agora participando do seu programa é melhor ainda. Sérgio, nós temos uma pergunta aqui, diretamente ligada à tua história. O teu sucesso pessoal e profissional foi de muito trabalho, ou você é homem de sorte? Rapaz, eu sou um cara que eu não acredito em sorte. Eu acredito muito no trabalho, na força de vontade, na obstinação, na disciplina, no foco e na persistência. Eu acredito que eu venci por todos esses requisitos. Eu não acredito que eu tive sorte. Acredito que existe a sorte para alguns. Agora, uma coisa que eu acredito, na oportunidade. A oportunidade, sim. Eu tive algumas oportunidades e aproveitei ela com maestria. Naquele momento certo, eu tive aquela pequena oportunidade, uma pequena brechinha, aproveitei ao máximo. Você entende que a sorte, ela está muito ligada ao trabalho, na tua vida, foi isto que fez a diferença? Eu acho que não, cara. Eu considero a sorte uma bênção. Se for, vamos dizer, deixar essas duas palavras, sorte e bênção, como, vamos dizer assim, palavras de simetria iguais, eu colocaria que sim, que sorte e bênção andam juntos. Talvez eu seja um cara abençoado e iluminado. Eu colocaria sim, mas eu não acredito em sorte. Você sair aqui, atravessar a rua e achar cem reais, eu não acredito nisso. Isso nunca aconteceu comigo. Sérgio, quando você era um adolescente, você já tinha a tua visão de sucesso, já imaginava o teu futuro, qual era o teu sentimento? Rapaz, você acredita que sim? Eu, aos nove anos, eu já acreditava, já idealizava essa vida de artista. Porque a vida de artista não é só cantor. Tem o artista de teatro, tem o pintor de quadros, tem o ator de novela, um ator de cinema, tem o dançarino. Todos somos artistas, tem o escultor, você é um artista. Então, eu imaginava ser artista. E o meu sonho era ser um artista de televisão, ou de filme, ou um roteirista, de Hollywood. Seria algo assim, bem, vamos dizer assim, um sonho quase impossível para um goiano. Mas já, aos nove anos, eu idealizava ser um artista. Aí, através da música, eu expus toda essa minha, essa força interior do artista que já existia dentro de mim, desde os sete, oito anos. Dizem que a música muda a trajetória das pessoas, muda a vida das pessoas, mas o que realmente muda a atitude é a dança. E você é oriundo da dança. O que a dança mudou na tua vida como comportamento? Cara, a dança, ela entrou na minha vida logo novo. Com oito anos, eu comecei a dançar. E, na minha mente, eu achava que eu ia ser um dançarino profissional, de grande porte, que ia ganhar o Brasil, estudei dança, fiz gés, fiz dança de salão, aprendi todas as danças de salão. Fui professor de dança em Goiânia, nos anos 90, na academia Flashdance. Dei aula de dança há quatro anos, foi muito bom. E eu acho que também contribuiu para a música, porque a dança é um movimento rítmico. Que, através da dança, veio o violão, que depois eu tive que aprender a tocar violão. Se você não tiver ritmo, você não aprende a tocar um instrumento. Então, acredito que a dança contribuiu também para a música. Você acha que, na prática, os Beatles, como outras bandas famosas, cantores famosos, mudam o comportamento de uma sociedade? Eu acho que os Beatles reinventaram a música. Eu acho que os Beatles, que nós já tínhamos o Elvis, os Rolling Stones, tínhamos o Ray Charles, que eram ícones. E os Beatles, né, são artistas de Londres, Inglaterra. Eles pegaram aquela música que já existia, o pop internacional, o soul music, o Ray B. E fizeram uma música pop, rock, com influência de tudo, mas só que inteligentes, com letras cheias de metáforas, de palavras... Hoje eles chamam de memes, né? E nós também chamamos de sacadas. E naquela época eles já criaram as sacadas, os memes e os refrões chicletes. Então, os Beatles reinventaram a música. Então, se não fosse os Beatles, eu acho que nem existiria a música sertaneja. Essa é a minha opinião. Olha, deixa eu dar uma informação para você. O Sérgio Porto, é uma honra estar construindo uma amizade com o Sérgio Porto, ele que é um craque no que faz. Sucesso na voz de Vitor e Léo, Bruno e Marrone, Luan Santana, Frederico, né? João Neto e Frederico, João Bosco e Vinícius, e tantos outros sucessos. Fernando Sorocaba. Existe um detalhe na vida, Sérgio Porto? Você fez 5 mil músicas, 3 mil gravadas e 30 hits. Você hoje dá para descrever com naturalidade o que é o sucesso na vida das pessoas? Rapaz, eu sempre falo para os novatos que me procuram, vários compositores, porque eu sou aquele profissional que apoia todo o novato, todo aquele que está começando, porque ele tem um milhão de dúvidas, ele não sabe, às vezes, o que fazer. E eu fui um novato um dia, que tive a ajuda de um compositor chamado Jairo Góes, um abraço para o Jairo Góes, e ele me deu o caminho das pedras. Eu fazia músicas enfadonhas, que não iriam a lugar nenhum. E ele falou, olha, você tem que mudar as melodias, as letras, fazer músicas mais pequenas, e você vai dar certo. Então, eu tive uma ajuda. Então, todos os compositores que me procuram, eu ajudo todos e faço questão, e continuem me procurando no Instagram, no WhatsApp, que eu vou continuar fazendo a mesma coisa, vou continuar apoiando, porque o futuro da música depende de vocês, dos novatos que estão iniciando, e vocês vão vencer e vão chegar lá. Não desistam. Às vezes, pode demorar um ano, dois anos, dez, quinze. Eu demorei quinze anos para acertar uma música nacional. E demorou muito. Eu cheguei a desistir várias vezes, mas não desista. Demorou quinze anos e ele veio. Deixa eu, vamos carimbar algumas músicas importantes. Vitor e Léo, que é Explosão no Brasil, Lágrimas. Você estava chorando quando compôs essa música, não? Rapaz, essa música, aí eu fiz ela com o parceiro Marcelo Martins, e ele me chegou com o começo da letra, e eu tinha acabado de terminar um relacionamento com a minha ex-esposa. E eu coloquei tudo que eu estava sentindo ali. Aí eu vou contar um pedacinho do refrão, que eu falo, é... Mil desejos, fantasias, segredos, sentimentos perdidos no tempo, as lembranças, os momentos, e lágrimas choradas jogadas ao vento. Então, assim, é uma música que tem, e eu nem sabia, eu fiz rimas conjugadas no participo do passado, verbo e adjetivos conjugados no participo do passado, e eu só tenho um segundo grau. Eu nem sei como fiz isso. Você acha que, na prática, a música retrata muito a vida do compositor, o momento que ele está vivendo, Sérgio? Isso é natural? Comigo, sim. Eu sou o compositor transpiração e inspiração. Eu não consigo fazer música sem isso. Agora, hoje, existem os grupos, vários compositores, que fazem música por temas. Eles se juntam, né, quatro, cinco, seis, oito pessoas boas, e fazem suas canções e ficam muito boas. Eu acho que não existe essa fórmula. Eu sou assim, né? Eu faço só por inspiração. Mas essa modernidade dos novos compositores, eles reinventaram de novo. Vamos seguir com o Vitor e Léo, Linha do Tempo. O tempo, na tua vida, ele precisa ter um objetivo. Como é que você administra o teu tempo? E como é que surgiu Linha do Tempo, que é uma música estourada na vida do Vitor e Léo? Olha, rapaz, meu tempo, eu tento administrar ele da melhor maneira possível. E eu aproveito cada segundo. Até digo para os amigos que não gostam muito de curtir a vida, eu falo, cara, para de investir, para de comprar prédio, para de guardar dinheiro. Vai viver a sua vida, cara. A sua vida, ela é única. E vai durar muito pouco, é breve. Então eu aproveito cada segundo do meu tempo. E a Linha do Tempo é engraçado. Ela foi feita assim. Eu estava chegando na academia, o Marcelo Martins, que é o parceiro da música, ligou para mim. Ele tinha o começo. E eu estava com o telefone. E ele foi me ligando. E eu saí do carro, cheguei no apartamento. E entrei no pré-refrão da música. Que é mais ou menos assim. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz para mim Você e eu E aí faltou o refrão. E o Marcelo desligou o telefone, fez a melodia, voltou a ligação e eu fiz a letra. E a letra, somada com a melodia dela, ficou assim. Vou dizer que dessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora para depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco para dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo E isso é o amor Olha, é uma honra, uma honra, uma honra. Obrigado pelo carinho, viu, Sérgio? Pela confiança. Levar para você para o Brasil, na verdade. Sérgio Porto. Você que curte, Vitor e Léo, está vendo de onde nasceu a música, que é sucesso nacional e mundial. E feita de telefone, né? A tua vida era feita de criação. Deus é o Criador, criou você, um ser iluminado. E você dá para as pessoas, Sérgio, a oportunidade de ouvir letras e músicas maravilhosas. Te deixa feliz nesse momento na tua vida, Sérgio? Muito realizado. Na verdade, eu sou aquele compositor que entrou na arte pela arte. Eu não antei pelo dinheiro. Na verdade, eu queria ser cantor. Eu comecei como cantor e o meu sonho era cantar num bar, lotar o bar e que todas as pessoas me aplaudissem. Na verdade, eu queria os aplausos. Eu não queria o dinheiro, eu queria o reconhecimento. Então, o recado que eu deixo para todos os compositores, não façam música pensando no dinheiro. Façam música pensando na realização pessoal, naquilo que a música vai te trazer para o seu interior como ser humano e que vai causar nas pessoas. O que a música vai causar nas pessoas, não o que o dinheiro vai te trazer no carro importado que você vai comprar, na casa, no condomínio fechado. Não faça isso, porque a sua carreira vai ter um período muito breve. Então, esse é o conselho que eu deixo a todos os compositores. Façam música por amor, por amor à arte, por amor à música. Faça realmente algo que mude a vida das pessoas. Sérgio Porto, nome fácil de aprender, um craque no que faz. Lua Santana é um sucesso nacional. Sorocaba ajudou muito ele, numa música realmente que estourou. Estourou sucesso nacional. E você também fez uma música incondicional para o Lua Santana. Você é incondicional quando pensa em um objetivo? Você é incondicional quando cria um desejo? Você é incondicional quando ora para o horizonte e diz se aquele é o meu objetivo e eu vou atrás? Você pensa isso na sua vida? Eu sou sempre incondicional em tudo. Eu sou incondicional nos objetivos, eu sou incondicional na maneira de viver. Eu sou incondicional no amor e acho que o amor é incondicional. Quando eu me relaciono, eu sou incondicionalmente incondicional. Eu sou totalmente dedicado ao amor. Eu acho que ele é um diamante, ele é sublime. E essa música fala disso, do amor incondicional. Aí o refrãozinho é mais ou menos assim. Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os teus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando em minhas digitais Já tem um pouco de você, eu sigo os teus sinais Assim nunca vou te perder, é incondicional Você tem a forma exata pra me prender em você Sérgio Porto Depois do intervalo, vamos continuar conversando com Sérgio Porto Ele que fez música pra Bruno Marrone Léo Magalhães e tantos outros Depois do intervalo a gente tá de volta Fique ligado, não sai daí, fique ligado Fique ligado a gente tá de volta Fique ligado, é incondicional Eu vou assistir música